Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Você é tão especial que não poderia esquecer do seu aniversário, uma data mais que importante, uma data para ser lembrada. Tudo que eu quero para você é alegrias e mais alegrias. Desejo que você vença todos os obstáculos que a vida colocar em seus caminhos, pois a vitória sempre estará presente em você. Ela estará em seu coração. Você merece tudo de bom e com certeza terá. Parabéns! 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 Eu não tenho nada pra dizer Você parece num momento até saber O quanto eu estou sofrendo Vem, veja através dos olhos meus A emoção que sinto em estar aqui Sentir seu coração me amando Amigos, para sempre o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos, para sempre Amigos, para sempre o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos, para sempre o que nós iremos ser Você pode estar longe, muito longe sim Mas por te amar sinto você perto de mim E o meu coração contente Amigos, para sempre o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos, para sempre o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos, para sempre o que nós iremos ser 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 Na primavera ou em qualquer das estações Amigos, para sempre o que nós iremos ser 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 Obrigado.